Voltando para que V. Exª não perca a sua lógica, que é muito importante para isso de puimento. Nem também quem seja, V. Exª, a dizer em verdade, não é isso que nós queremos. O senhor concorda com as frases do presidente e disse que faria o mesmo que ele fez e citou uma delas. Não disse isso, senador. Disse? Não, não disse que concordo, não disse isso. O senhor disse que concordo, não disse isso. Então, vou fazer a pergunta novamente. O senhor se refere a impacto do pronunciamento de um presidente, essa é a pergunta. Mas o senhor falando, destacou uma frase, disse que concorda com ela, eu perguntei com as outras, que concordaria com as outras e que pensa igual ao presidente nesse aspecto. Não falei isso, desculpe, senador. Qual é o impacto? Data máxima venda, não falei isso. Qual é o impacto das declarações, de todas as declarações? Pois não. A população brasileira recebe inúmeras mensagens de diferentes meios e diferentes conteúdos, senador. O discurso presidencial é um, a televisão, a narrativa, o rádio, é um complemento de informações que vai resultar na tomada de decisão da população brasileira. Impacta? Impacta. É único? Não, não é. O senhor perguntando objetivamente, eu sou a favor da vacina só. Eu não perguntei se é único, eu perguntei se impacta. Impacta? Complementando com os outros, tem impacto. Adicionado aos outros, as formas... Complementando com os outros. Sem os outros, não tem impacto. É isso? O conjunto de percepção, de recebimento de uma mensagem... Eu fiz uma pergunta, com todo respeito, eu fiz uma pergunta objetiva. As declarações estapafúrdeas do presidente impactam a sociedade? O presidente é o líder máximo da nação, senador. Combinado com as outras formas de recebimento de mensagem, formam a decisão na cabeça da população e da audiência a que ele se refere, senador. Ou seja, é único? Não, não é. Tem muita gente que não escuta o presidente. Eu não perguntei se é único, eu sei que não é único, eu quero saber se impacta. Se impacta? De que forma impacta? É essa a pergunta. Então, para cada público-alvo, para cada pessoa que recebe a informação, senador, tem um impacto diferente. A gente tem, por exemplo, eu tenho uma pessoa em casa que não quer saber do presidente, não quer saber de política, não quer saber de nada. Para ela, não impacta. Para alguém que está 24 horas do dia acompanhando o que se passa aqui em Brasília, impacta. Para cada público-alvo, tem um impacto diferente. Impacta, fazendo um raciocínio lógico, impacta para as pessoas que gostam do presidente. É isso que o senhor está respondendo? Não, independente se gosta ou não gosta. Se o senhor puder responder objetivamente, porque o senhor responde, junta alhos com bugalhos, e a gente quer pegar a linha lógica e não consegue. De que maneira impacta? Volto a fazer a pergunta. Eu entendo, senador. Nós estamos falando exatamente... Nós estamos fazendo um interrogatório. Pois não, pois não. Vossa Excelência, Vossa Senhora está prestando um depoimento. Pois não. Assumiu um compromisso de dizer a verdade e apenas a verdade. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. Declarações de estapafúrdia como essa impactam? Elas compõem os elementos para formar uma opinião de um público-alvo que o senhor deseja. Quer que eu repita as frases? Só um exemplo. É só para ajudar para a gente pular também, porque vamos ficar aqui duas horas e o negócio de impacta não impacta. Nós temos que dar a celeridade. E ele não responde. E ele não responde. Uma pergunta aqui. Quando o presidente... E aí eu não vou... Não é pré-julgamento. Um exemplo. O presidente disse, sabe, quem tomar a vacina pode virar jacaré. Impacta? É isso. Impacta? Impacta. É só isso. Só um exemplo. Vou responder. Vou responder. Vou responder. Vou responder. Vou responder. Vou responder para o senhor. Vou responder para o senhor. A forma metafórica que o presidente fala isso, talvez seja a mesma forma quando uma Anvisa ou quando algum órgão internacional suspende a utilização de alguma vacina. Esse é o ponto. Não estou aprovando. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Naquele momento, eu não sei em que momento o senhor se refere desta fala do presidente. Sei que ela ocorreu. Várias. Eu sei que ela ocorreu. Se não estou questionando. Naquele momento, talvez a vacina não tivesse sido aprovada pela Anvisa. não tivesse sido certificada. Esse é o ponto. Ele fez isso há três dias, quatro dias. Dando sequência, qual seria o objetivo da comunicação do presidente com essas declarações, já que o senhor exercia o cargo de secretário de comunicação do governo? Não. As manifestações do presidente, senador, pertencem a ele. Com essas manifestações. Mas isso era feito em função de demandas de comunicação. Ele conversava com a vossa senhoria sobre isso? Não. As minhas conversas com ele eram sempre sobre a forma, a técnica da imprensa. Oi? Pois não, senador. Quem o orientava? Ele não conversava sobre isso com a vossa senhoria? Não. De forma alguma. Quem o orientava a fazer esse tipo de raciocínio para a população? Acho que o senhor tem que perguntar para ele, senador. Não, eu estou perguntando. Eu não conversava. Eu estou perguntando para a vossa excelência que estará obrigada a responder aqui. Faça isso. Eu não conversava. Isso é um desrespeito. Você não pode falar isso, não. Você não pode falar isso aqui, não. Perdão. Você não pode dizer, pergunte a ele. Você está aqui. Peço perdão, senador. Você está aqui com testemunha. Você vai responder sim ou não? Peço perdão, senador. Agora manda para testemunha. Não precisa pedir perdão, precisa apenas responder. Lógico. Responder. Mas somente isso. Perdão, senador. Tudo certo. Meu perdão, senador. Você faz uma pergunta para uma pessoa que quer testemunha. Aí ele te responde. Pergunte a ele. E você acha ainda que tem razão de fazer um negócio desse? Pelo amor de Deus. Senhor presidente. Diz não ou sim. Pelo amor. Pelo amor de Deus. Peço a vossa excelência. O relator tem todo o direito de fazer suas perguntas. e o depoente responde os fatos e na medida do seu conhecimento. Agora, não pode querer trazer o depoente e induzir as respostas do depoente. Eu não estou aqui para ser... Não, não precisa. Não é isso, amigo. Só um minutinho, filho. Só um minutinho. Não precisa pedir perdão. Só um minutinho. Não é para induzir. O inquérito e a testemunha, o relator tem que ir procurando. Se eu perguntasse aqui para ele uma pergunta, nada disso. Até porque eu acho que isso do presidente é a forma dele agir. Talvez ele não perceba que faça mal e faz. Brincando ou não, ele é brincalhão às vezes. Por exemplo, olha, olha só, só um minutinho. Olha, se você tomar a vacina e depois tu ficar com a voz afeminada, não vem me culpar. Você concorda com isso? Cada um tem o seu sentido de humor. Não, 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 eu estou perguntando. Você concorda com isso? É, é isso. Isso não é depoimento, é opinião. O depoente não é convidado para ser comentarista do presidente. Eu estou perguntando sobre a atribuição dele como secretário de comunicação. Não é sobre a opinião dele. Isso não é opinião. Por favor. Ótimo. Ele não trabalhava nessa função específica? Vamos tentar recuperar as perguntas para a gente avançar, sair dessa forma. Pois não, pois não, pois não. Qual seria o objetivo de comunicação do presidente com declarações desse tipo? Senador, eu entendo que durante a gestão da área de comunicação, da minha gestão na SECOM, a gente fez todas as campanhas possíveis de utilidade pública, de informação. A gente abasteceu o presidente com todas as informações e sempre com a maior tecnicidade e profissionalismo como se fosse um anunciante privado buscando os resultados e retornos de investimento. Quem comanda as contas do arroba Jair Bolsonaro no Twitter? Isso é objeto da CPI, Sr. Presidente? Vamos garantir a palavra ao relator. Isso é objeto da CPI? Vossas Excelências estão pedindo quebra de sigilo. Está garantida a palavra ao relator. Estou tratando de quebra de sigilo. O relator tem a liberdade. Estou tratando de comunicação com o ex-presidente. O relator tem liberdade para fazer uma pergunta sobre uma página do presidente da República. O presidente é assegurado. O relator tem a liberdade. O que tem a ver com as demais. Está assegurado. Tem a ver com as demais. O que 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 tem a ver com as demais. Eu peço a Vossa Excelência. Eu peço a Vossa Excelência. Nós estamos diante de uma provocação que tenta quebrar por via ilegal sigilo de comunicação. O que tem a ver com as demais. Absolutamente a conta do presidente. Se há um provocador aqui, não sou eu. A palavra do relator está garantida. Se há um provocador aqui, não sou eu. Está garantida a palavra ao relator. Quem comanda as contas, arroba Jair Bolsonaro, que tem 6,7 milhões de seguidores. Todos os perfis pessoais do presidente da República pertencem a ele, com nenhuma interferência da SECOM. Quem comanda a conta da saúde? O Ministério da Saúde. Que tem 1,3 milhões. Sabe indicar o nome? Não, não. E da SECOM? Eu inventei o perfil... E da SECOM? Eu inventei, a gente criou durante a minha gestão o perfil SECOM Você. É um perfil com bastante alcance, com bastante engajamento, do qual eu tenho muito orgulho. Um desses... Quem comanda? A área digital da SECOM cria os conteúdos e ela é veiculada dentro da SECOM. O SECOM Você é o perfil institucional da Secretaria de Comunicação, que partiu do zero e vai indo muito bem. Fossa, senhoria, enquanto responsável pela comunicação do governo federal, recebeu a incumbência de realizar campanhas de informação no que se refere à importância da vacinação? Sim ou não? Sim, muitas. Fez? Muitas. Já relacionou aqui para a comissão? Já, já. Por que essas campanhas não ocorreram? Não, ocorreram, senador. Ocorreram, né? Ocorreram. Quer dizer que todas ocorreram? Todas. Inúmeras campanhas. Eu repito para os senhores, estivemos no ar com 11 campanhas, 4 da SECOM, 7 do Ministério da Saúde, dos mais diversos tipos desde o começo da pandemia. Eu referi especificamente a comunicação ressaltando a importância da vacinação. Várias campanhas, senador. Várias campanhas. Várias campanhas foram feitas e veiculadas. É isso que o senhor está respondendo? Claro. Claro. Dá para utilizar a expressão? Ou alguém? Não sei o que é pichulé, senador. Desculpe se o senhor pudesse falar. Pichulé foi uma expressão pronunciada pelo ministro Pazuello. Há uma versão que corre na República, eu queria tentar confirmá-la ou não com vossa senhoria. Ao falar pichulé, o ministro se referia a vossa senhoria, ao utilizar essa expressão? Eu nem sabia que tinha tido isso, presidente, senador. Nem sabia, eu não sei o que significa isso, nem sabia o que é isso. O senhor não soube da declaração do ministro? Não, com todo o respeito, com toda a verdade, não soube. Não soube mesmo. Não sei nem o que significa pichulé. Melhor assim, né? Os ex-ministros Mandetta e Taix disseram a esta comissão que o presidente da República guiava-se pelas orientações de um aconselhamento paralelo. Ontem também repetido aqui pelo presidente da Anvisa. de pessoas que participavam de reuniões no Palácio do Planalto e tinham influência sobre a condução da pandemia. Entre eles, o filho do presidente da República, mesmo contra as orientações técnicas do Ministério da Saúde. Ontem, nesta comissão, o diretor-presidente da Anvisa, Barra Torres, mencionou o nome da médica Nisi Yamaguchi na reunião em que se tentou a mudança da bula da cloroquina para incluí-la na Covid. Primeira pergunta. Vossa senhoria confirma a existência desse aconselhamento paralelo, já afirmado pelo ministro Mandetta, Taix, e ontem pelo presidente da Anvisa? Não, não confirmo, senador. Não confirma? Não existe? Nunca participei. Ah, nunca participou. Não confirmo. Nunca participou? Nunca participei, não confirmo e desconheço qualquer coisa nesse sentido. Vossa senhoria fez parte desse grupo de pessoas que aconselhavam o presidente extraoficialmente sobre políticas de saúde? Não, senador, não conheço, nunca participei. Me surpreendi com a declaração do ex-ministro Mandetta quando trouxe esse tema. E olha que eu convivei bastante. A pergunta agora já foi outra. Pois não. Vossa senhoria fez parte desse grupo que aconselhava o presidente especificamente sobre políticas de saúde? Não, não, nunca, nunca, senador. Sabe identificar ou ter informações sobre quem eram as pessoas que conversavam com ele sobre saúde? Não, eu desconheço, senador. Com qual frequência vossa senhoria falava com o vereador Carlos Bolsonaro? Poucos, muito poucos, senador, muito poucos. Inclusive o senador Carlos Bolsonaro, no começo da minha gestão, fez... A pergunta é com qual frequência? Nenhuma frequência. Não falava? Nenhuma frequência. Não falava? Não falava. Nunca falou com o Carlos Bolsonaro? Muito poucas frequências, era o filho do presidente com mais distanciamento. Muito poucas frequências, é difícil de catalogar como resposta ou não. Muito poucas frequências? Não, muito poucas. O excelência falava ou não falava com o vereador Carlos Bolsonaro? Não, não falei com o senador, com o vereador. Nunca falou? Muito, assim, cabe numa mão o número de vezes que eu falei com o senador. Responde objetivamente. A resposta objetiva, senador, o número de vezes que eu falei com o senador Carlos Bolsonaro cabe numa mão. Durante a minha gestão, durante a minha gestão, Carlos Bolsonaro deve ter frequentado a SECOM duas vezes ou três vezes em dois anos. E por telefone? Muito menos. A minha origem é São Paulo, da qual o deputado Eduardo Bolsonaro me conhecia. Eu nunca tive contato com o filho do presidente do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e me tornei mais próximo do senador Flávio, à medida que eu passei a conviver com ele. Ele tinha alguma função no Planalto? Não, nunca teve. Porque no inquérito sobre os atos antidemocráticos, Carlos Bolsonaro depois disse assim, aspas, Fábio encaminha de forma habitual, prévia de possíveis manchetes do dia seguinte, nos meios de comunicação. Verdade. Eu, por minha conta, usando a texnicidade da SECOM e para quem me pedia, eu sem nenhuma falha durante os dois anos que ficava, eu mandava todo o resumo de mídia às sete horas da manhã e às nove horas da noite. Era mais do que um clipe, porque trazia o que se passou durante o dia e o que poderia ser a manchete do dia seguinte. E 40, 50 destinatários e quem tivesse interesse era do meu celular que esses relatórios saíam. Isso é uma especialidade, eu queria até cumprimentá-lo por ela, porque a sua especialidade na declaração do vereador era de que vossa senhoria encaminhava de forma habitual prévias de possíveis manchetes. Claro. O que indicava que os jornais iriam dar manchete sobre cada assunto? O que acontecia no dia anterior, eu resumi às oito horas da noite e de fato isso era manchete no dia seguinte, eu mostro o exemplar para o senhor, era uma lista de transmissão em que toda a mídia jornalística, o que havia de assunto... Qual vai ser a manchete amanhã? Eu não fiz, eu estou... Nas conversas... Provavelmente, provavelmente vai ser a nossa interação aqui. Nas conversas que vossa senhoria presenciou dentro do Planalto, ouviu algum integrante do governo, ou mesmo aliado, defender a tese de imunização de rebanho? Não, não, nunca, senador. Ou seja, pelo contágio e não pela vacina? Isso foi defendido publicamente por várias autoridades do governo. Sim, o que? Você não entendia, senador, perdão, por favor. Eu estou falando... Tudo bem? Estou falando o seguinte, nas conversas que vossa senhoria presenciou dentro do Planalto, ouviu algum integrante do governo, ou mesmo aliado, defender a tese de imunização de rebanho? Ou seja, pelo contágio? Quanto mais pessoa pegar, mais... E não pela vacina? Não, desconheço, isso nunca aconteceu. Nunca ouviu? Não, eu não, até porque eu não sou a favor. Nunca ouvi. Vossa excelência não é a favor, é muito bom, mas nunca ouviu essa tela dentro do governo? Desconheço, senador. Vossa senhoria disse que o presidente da República não poderia ser responsabilizado por não ter conduzido o processo de compra das vacinas, pois ele teria sido instruído com informações erradas. Vossa senhoria disse isso, a revista, veja. Veja que tem contradições com a lógica que vossa excelência adota agora. E acabou de dizer que ninguém falava com o presidente sobre nada e que não tinha grupo que o auxiliava nessa consultoria com relação a pandemia e os problemas de saúde. Quem orientou o presidente nesse sentido? Explico, senador. O que eu quis dizer na entrevista é justamente sobre as três cláusulas que eram impeditivas para a celebração do contrato, inclusive foi objeto de fala do presidente. Quem orientou o presidente nesse sentido? Que vossa excelência referiu na revista, veja. É uma pergunta objetiva. Eu desconheço quem tem orientado. O fato é que a gente buscava sempre acelerar a celebração do contrato da Pfizer para que a melhor vacina chegasse rápido aos brasileiros. infelizmente havia uma lacuna legal e a gente... Deixa eu só lembrar o que o senhor falou para ajudá-lo na memorização da resposta. Pois não. Vossa senhoria disse que o presidente da república não poderia ser responsabilizado por não ter conduzido o processo de compra das vacinas, pois ele teria sido instruído com informações erradas. Pergunto, quem o instruiu, quem o orientou nesse sentido? O senhor falou isso à revista. Objetivamente. O mais objetivo e o mais claro e o que é de notório saber de todos, senador, o presidente sempre disse que compraria toda e qualquer vacina uma vez aprovado pela Anvisa. Esta é a posição dele. E não foi isso que o senhor falou à revista Veja. O senhor não pode tentar passar a ideia de que nós não estamos perguntando objetivamente sobre os fatos. O senhor Fábio... O senhor precisa responder. O senhor Fábio, o senhor só está aqui por causa da entrevista da revista Veja, senão a gente nem lembraria que você existia. Não, não. Por causa disso, não tem outra razão por você estar aqui. É baseado no que você falou. Você chamou o Pazueiro de incompetente na revista. Você disse que a Pfizer tinha cinco escritórios de advocacia e o governo não tinha... Estava perdido. É essa a única razão. Ninguém nem chamaria o senhor aqui. Não chamaria, mas não tinha por que chamá-lo. Então, o senador Renato está sendo muito claro. E aí eu peço até para as pessoas que apoiam o governo. Ele não seria chamado. Só foi chamado porque ele deu uma entrevista. Ele se ofereceu para vir aqui. E aí ele está aqui tangenciando sobre as perguntas. Depois a gente toma uma medida mais radical. E aí vão dizer que nós somos isso e aquilo. Por favor, não menospreze a nossa inteligência. Ninguém é imbecil aqui. Não faça isso com a gente. Todo mundo aqui está aqui por uma qualidade. A única qualidade que não chega aqui é menosprezar a minha inteligência, pelo menos, nas suas respostas. Então, o senador Renato está demorando demais porque a vossa excelência está o tempo todo respondendo. O senhor está mentindo aqui para todos nós. Agora, o senhor falou o seguinte. O senhor falou, chamou ou não chamou o Pazueiro de incompetente? A revista não diz isso e eu não chamei. Basta ler a revista. Não chamei. O senhor está advertido do que significa... O senhor está advertido. Eu vou citar... Vossa excelência está confiando em que lá na frente, meu amigo? Porque, deixa eu dizer uma coisa. Isso tem consequências futuras. Só quem já enfrentou o processo sabe que isso não acaba amanhã. Não acaba amanhã. A gente se sente meio protegido quando tem o poder por trás da gente. Depois que não tem o poder, a gente fica abandonado e aí é o arrependimento. Eu estou lhe dando um conselho. Seja objetivo e verdadeiro aqui na CPI. Presidente, só para lembrar o depoente, a capa da revista Veja. Houve incompetência. E não minta. Eu vou citar um fato. A vossa excelência exagerou na mentira. Hoje, aqui no depoimento. Vossa senhoria citou uma fala da campanha com Otávio Mesquita como modelo de esclarecimento. Mas mentiu para a CPI, porque falava para o Brasil. Senhor presidente, vamos ter que respeitar. Ninguém está aqui para ser humilhado. Não, presidente, vamos para a ti. Não, não. Estou mostrando uma mentira concreta. Ele, com todo o respeito, com todo o respeito, ele citou... Presidente, me garanta a palavra, presidente. Em que momento o depoimento... Eu vou suspender a reunião por cinco minutos.